E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Espero que bem. Aqui quem fala é o Jalé. E hoje vou fazer a leitura da música Boate Azul, composta por Aparecido Tomás de Oliveira e Benedito Anofre e Seviero. Doente de amor procurei remédio na vida noturna. Como uma flor de noite em uma bote aqui na Zona Sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor deste mal de amor na Boate Azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite Sava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas sozinho e de novo tive que sair. Sair de que jeito? Zin nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou. Em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer. Qual é o nome daquela mulher? A flor de noite da Boate Azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas sozinho e de novo tive que sair. Sair de que jeito? Zin nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou. Em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer. Qual é o nome daquela mulher? A flor de noite da Boate Azul. Muito obrigado. E até a próxima! A flor de noite da Boate Azul.